E a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje a pauta de reivindicações da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. O documento apresenta propostas para o desenvolvimento do campo de modo sustentável e solidário. O documento entregue à presidenta Dilma Rousseff propõe ações para enfrentar a violência no campo, para garantir e ampliar os direitos sociais dos que vivem na terra e valorizar a agricultura familiar. O Grito da Terra pede também o fortalecimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e defende a reforma agrária ampla. É preciso reestabelecer um grande plano de regulação fundiária, não só na Amazônia. A gente quando fala nisso acha que é só na Amazônia, mas nós temos problemas em todo o país. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, que também participou da reunião, afirmou que 20 mil famílias foram assentadas em 2011 e falou sobre as metas da reforma agrária para 2012. No ano passado foram assentados mais de 20 mil famílias no campo. Obviamente que o nosso objetivo sempre é aperfeiçoar todas as metas e superar as metas. Mas, repito, tem que ser com qualidade, não basta apenas jogar o pessoal num pedaço de terra sem dar condições para eles se desenvolverem. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, disse que a Contag terá uma resposta até o dia 30 de maio.